Você sabe quem eu sou, vagabundo? De tiro, e aqui vai, então, vamos alterar que eu acho que vou, tá meio baixo, eu não sei, bem, aqui está no máximo, vamos ver como é que ele vai ficar, aí pra vocês, então, lá vamos antes, vamos jogar no normal, porque eu não sou tão hardcore assim, A União Soviética continua a expandir em tanto militante e influência política, a União Soviética tem uma posição com o destino futuro do mundo, mas foi os Estados Unidos que mantém o segredo para o poder atômico, E o destino dos Estados Unidos que mantém o atômico, as florestas de liberdade de todo o mundo, Essa superioridade seria cura de vida, mas Stalin já estava trabalhando em um planeta seu próprio, enquanto procurando por urânio em uma pequena isla do sul sul da União Soviética, Na União Soviética, os engenheiros endogam em 1999 uma boa quantidade e irreversível de energia, Enquilando uma oportunidade para mais evolução, Stalin autoriza outros fundos de desenvolvimento para explorar os aspectos da insensão, O projeto-director Victor Barrison estabelece um stamento de pesquisa de Inácio Ilâmpica, a Contorga XII. Para sua pesquisa de pesquisa, ele recebe o Orden de Lenin. Quando Nikita Khrushchev sube o Stalin, ele acelerou o problema, pressurando o Barisov para começar a experimentar de campo. Mas não só é o E-99 capaz de oferecer o poder inimaginável, ele também é extremamente volátil. O Barisov está pressurado para começar os testes. O desastre não tem nenhum surpreendentes. Moscou burra a instalação, efetivamente a retirada do mapa. Ok, em 2010 a gente está sendo mandado para Katorga 12. Uma ilha soviética... Acabamos de onde? Helicópteros! Especialmente! Especialmente! Você está agora entrando o espaço russo. Proceda com cautela! Respecialmente! Especialmente! Continuando com esse vecto! ETA para o objetivo de 3 minutos! O Barisov devem estar assusturados, se eles estão dispostos de riscar um incidente internacional nos enviando assim! Intel sentiu que o Barisov foi abandonado por 50 anos! Você sabe o que eles dizem sobre a inteligência militar? Me suspeição do pedaço. H preca hayır! Esp выja! Me객istasm! La 188! Esp continua noвидículo! Amém! Espira 21! Espira emangan excitática de irradição! Não! 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 Não parece ser legal! Não! Eita! O cara foi sugado! E nós? Ei! Já foi, cara! Já comecei morrendo? Não! Eu descarguei o que isso? Ok! 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 Um pouco mais! Ok! Ok! Tá! O negócio do lado esquerdo deve ser a nossa vida ou algo parecido! Meu! Tá muito sensível esse aqui! Ok! Ok! Não tem mais nada aqui! Não temos aqui nada! Vamos para lá! Opa! Ok! Ah! Já temos aqui no chão! Sim! Já usou já! Opa! É o D4-1! Nós foram acelerados! Nós foram acelerados! Titan-1 Actual aqui! Qual é o seu status, capitão? Eles foram atacados! Os copteres estão baixados e estamos escatados! Não sei quantos KIA ainda! Vem! Os satélites estão em cerca de 30 quilômetros perto de uma torre de rádio. Pegue seu time lá, Capitão. Nós estamos saindo. Entendido, senhor. O time Spartan, se você copia, muda a camiseta para a TAC-3. Fecha no ponto de rádio. Sem arma até agora. Sem nada. Bastante pack de vida aqui. Quer dizer que a coisa pode ficar muito feia. Pode não. Vai ficar muito feia. Vamos lá. Aqui tem um gravador. Ah, sim. A porta fechou. Interessante. Parece que nós estamos... Ah, legal. Aqui a gente tem um mapa. Bem. Vamos ver o que mais temos aqui. Não vamos enrolar. Vamos para a ação, né? Vamos para a ação. Se não me engano, isso aqui vai começar tudo a queimar. Aqui algum treinamento básico. Eita! Por favor, se deracê. Aja já começou. Começou flecha. Aja começou. Que diabo! Eita. Vou passar por aqui, não. Não. Oia! Ae. Para não dar tem que ser reto. Nossa! Velho! Ou louco caraiob! Eu vou morrer assim! Olha ali velho! Vamos lá! Vem cá cara! Não caia aí não! Vem! Minha letra está curta! Eu não posso andar! Você tem que me ajudar! Vamos lá! Vamos levar o Caim! Oh louco! Cássio! Ah legal! Ali não dá mais! Não! Pra cá! Pra cá não dá! Ah, eu tenho que voltar! Vou tirar ele daqui! Oh louco! Reiko, pare! Não deixe Damagen! Tu viu o cara tirar negócio no braço ali? Não me deu! Ele falou o meu nome? Diga-me fora! Mais para dentro... Meu Deus, caramba! É a primeira coisa! O que aconteceu? O que você fez? O que você morreu? Nada. Você quase morreu nisso. O que... ...que você... Opa, Nicolat Demachev, sim, a gente mudou o passado, é isso? É isso mesmo pessoal, eu tô me fazendo de boa aqui, mas eu já conheço o jogo, vamos lá, mentira, eu não conheço não, porque eu já tô me matando aqui, eles podem ver que aqui já teve algumas alterações, isso aqui tá tudo queimado, tudo mais, já começamos a alterar o passado, e consequentemente o futuro, tá, como é que eu faço pra sair daqui? Ah, o que a gente tem aqui? Nada, legal, vamos de volta, tá cara, eu quero sair daqui, desgraça, ah não, ali, achei, tá, não vou usar esses áudio recorde, opa, o que a gente conseguiu aqui? E99 Technology, alright, ah, para fazer o upgrade, você necessita desses pontos, desses, dessas coisas, bem, eu tava dizendo, o que é que temos aqui, oh, interessante, technology, technology, ah, eu já tinha jogado esse jogo, o jogo me fascinou muito pelo, ah, pelo que ele traz de efeitos temporais, digamos assim, Ah, hein, copy, hein, opa, opa, mais tá com um novo risco, Tá legal, a gente vai até, a Radio Tower, torre de rádio, mas, vamos ver o que tem aqui, ok, é ESC, eu tô acostumado a jogar, não, Inter, Skyrim, o TAB é que sai, oh, cacilda, agora eu levei um cagaço, aqui tem mais uma, Tá legal, isso foi cabreiro, tá boa, tá, aqui não vai entrar, ah, não passa merda, eu tô nem aí, eu tô nem aí, E, aqui tem mais uma pessoa morta, opa, munição, armamento, me dá essa arma, caramba, Centurion, tá, a Tanduceia, ela trabalha com tecnologia E99, que cagaço, cara, é só um negócio, aqui já tem mais, tá cheio, ah, tá, bom, Eita Então pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, se você quer ver a continuação, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque essa série que tá começando agora vai ficar muito show, beleza galera, até mais Muito legal, muito atrativo, realmente E aí E aí